Corrente humana é feita agora pra trazer Corrente humana é feita pra trazer a maca Com o Paulinho Todo mundo aplaudindo aqui E a maca tá chegando aqui com o Paulinho sendo resgatado Resgatado com vida Após 11 dias 11 dias De resgatar De perdida aqui na mata E o Paulinho tá sendo resgatado agora com vida Segura A ambulância chegando aqui Vamos vir aqui Graças a Deus Tá muito diletado Tem espaço, tem espaço pessoal Graças a Deus Aê Show de bola E é isso pessoal Graças a Deus a gente controlou ele com vida Na última queda d'água lá do Do Berra, né Pachoeira conhecida aqui Tá com vida, graças a Deus Agora é acompanhar ele no hospital E agora é o nosso da família Eu queria que você Mãe, galera, a gente ali Nós estamos aqui com o Seu Zé Ele é morador aqui de Guaraciaba E foi ele a primeira pessoa que teve contato lá Com o Paulinho lá na mata Diga aí Seu Zé, como é que foi? Rapaz, foi a gente chegou lá perto Aí alguns pessoal desistiram lá da busca Alguns desistiram, né? Alguns desistiram, voltaram E nós caminhamos pra frente Aí chegamos lá na frente e encontremos ele E como é que ele tava? Ele tava de bruxo, encostar Já tava meio assim, né? Sentado numa pedra, na beira da água Mas tava pelo menos tomando água, né? Tava, ele tava tomando água E sobre as feridas Que eu ouvi dizer que ele já tava com ferida na cabeça Tem, tem duas feridas na cabeça Uma no ombro e outra no cotovelo Ele falou alguma coisa Por que é que ele entrou nessa mata? O que foi que aconteceu? Ele disse que andava umas pessoas atrás dele Uma mulher e dois homens É, né? É o que ele falou, né? É, pode ter acontecido algum surto Alguma coisa que a gente não sabe Né? Isso aí é bom a gente perguntar agora Porque tem que cuidar mais da saúde, né? Aham Então... Ele disse que ia desistir pra beber água Aí quando chegou aí embaixo Ele disse que ia andar umas pessoas atrás dele Ah, entendi Aí eu ouvi também dizer Que ele tava, tipo, dando voltas, né? Ele... Só dando voltas Dando voltas Ele tava querendo voltar pra casa E não tava conseguindo Porque tava perdido no meio da mata Quando ele dormia Ele acordava no mesmo lugar Certo E ele já... Ele pensou alguma vez Que ali era o fim dele? Você ouviu alguma história dele? Alguma coisa? Agora que saiu eu não perguntei Não perguntou, né? Não cheguei a perguntar, não Entendi Mas graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Deu tudo certo Todo mundo se mobilizou A comunidade de Guaracela Tá de parabéns Porque todos ajudaram Seu Zé aqui Todos ajudaram Como foi que você viu aí? Você viu que era a última busca E veio... Aí vim e dá uma força Você conhece ele, né? Amigo da gente, né? Amigo da gente, né? A gente tem que fazer Tem que fazer por a gente Por eles, né? Show de bola Pois, Seu Zé Você tá de parabéns Muito obrigado Graças a Deus A gente concluiu Nosso objetivo aqui De foi achar o Paulinho, né? Graças a Deus Graças a Deus